E aí? Muito gostoso, seu irmão mais velho. É, amor. Muito gostoso. Que lindo. A irmãzinha tava há anos te esperando. E você sabia, meu irmãozinho, que quando você ficar um pouco mais no bolso, você vai conseguir comer um monte de comidas gostosas. Então, irmãozinho... Muito legal. Enquanto isso, eu tô te pegando na colinha, porque você tá bebê. Você nasceu hoje. Tem muitas coisas legais ainda pra eu fazer com você, como segurar no colo e eu tô fazendo. E você, que é tão lindo cada vez mais. Você é muito lindo cada vez mais. Você é carequinha, né? Eu tô falando que você é muito bebezinho. Te amo. Você é lindo, meu irmão. Rofinho, você é lindo. Te amo. Você é perfeito. Viu, meu irmãozinho? Sabe o universo? Sei. Então? Mas o universo é muito grande. Ele e ele. Assim, eu amo inteirinho do universo. Sério? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.